Torce, colos, contusões, dores, lombares, distensões, musculares, passe logo o sanador Sanador, tss, tss, a gente passa um pouquinho e no instantinho a dor se vai com o sanador Não se ouve mais aquele ai, 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 tss, tss, sanador É alívio imediato, você quer alívio a jato, passe logo o sanador Sanador, tss, tss, empomada ou aerosol Sanador, tss, tss, tss